Olá! Hoje a gente vai fazer salapau, um salgadinho tailandês. Você pode buscar no 7-eleven, eu acho esse meu comida favorito. Esse eu faço muito fácil do que o original, não tem nada complicado e também não vai precisar de papel e também vai ter parte de crocante embaixo, lá dentro é porco, mas você pode adaptar, pois calabresa ou carne moída, qualquer coisa, tá bom? Então vamos lá, fazer essa coisa hoje. Hoje a gente vai fazer salapau, salapau é pork bun, tá bom? Eu vou deixar tudo incrível aqui, você pode atacar aqui mesmo. Você vai picar copo assim, a gente vai usar farinha 200 gramas, tá bom? Essa receita não vai fermentar, é muito fácil de fazer, se você é homem, não tem muita frescura de massa, tem que massa tanta coisa, mas tem que esperar mais ou menos 30 minutos pra farinha, ficou bom, ok? Ok, esse 200 gramas de farinha. E você olha de outra receita, às vezes vai fermentar e também tem que usar panela de vapor. Mas hoje eu vou fazer a receita, ai caiu, eu vou fazer a receita que brasileiro mesmo pode fazer e muito fácil e vai dar certo. Tá bom, então continuo a mexer essa. Quando tudo já dá pra ver que mistura bem assim, esse vai virar 8 salapau, então vamos tampar. Espera 30 minutos fora de geladeira, tá bom? Então, 30 minutos a gente pode fazer recheio. O recheio hoje vai ser porco, não é porque eu gosto pouco, mas essa comida saiu bem gostoso com porco mesmo. Esse porco eu tempero bem antes, tipo, 6, 7 horas antes, tá bom? Ele é pernil picado moído. Então, você pedir no açougue pra moer 2 vezes, tá bom? Eu pedi pra, tipo, menos gordura e eu tempero com 3 amigão. O que é 3 amigão? 3 amigão é raiz de coentro e pimenta do reino e também é alho. Se você não sabe, eu vou deixar o link embaixo, tá bom? Porque esse 3 amigão é tempero bem básico e bem comum na italiana. Eu tempero com ele. Se você percebeu, eu também corto folha de coentro aqui também. E depois, eu sempre deixo porco temperado na minha geladeira porque é bem mais gostoso quando ele é bem temperado. Vai ter molho de ostra e um pouquinho de shoyu só. Não tem sal, não tem mais nada, tá bom? Porque quando você quer mais sal, você pode pôr na hora, quando você cozinhar. Então, a gente vai precisar 8 bolas, porque a gente vai precisar 8 salapau, não é? Então, dá pra ver, esse é 3 amigão mesmo, tem até casca de alho. Então, você vai, um bola, mais ou menos esse tamanho, tá bom? Recheio dele, mais ou menos assim. Aí você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? Eu vou guardar na charadela, pra fazer amôndega, qualquer coisa. E agora, tem um forco assim, eu vou pôr cebolinha, tá bom? Porque eu acho muito bom também, esse comida com cebolinha e tal, vai, cebolinha. E eu vou pôr mais um pouquinho de sal. Eu não põe sal quanto eu deixo na geladeira, porque eu acho que ele muda a cor, muda gosto e não deixa gosto muito bom. Por isso, eu não temperei nada, nada mesmo, de noite com sal. Se eu vou temperar alguma coisa, eu vou temperar com tipo shoyu, morde-ostra ou alguma coisa, mas menos sal pra carne ou coisa, não muda. Então, se você vai temperar com sal e vai usar agora, assim vai. Então, eu vou pôr um pouquinho de sal, porque acho que meio sem sal, né? Agora, eu vou separar em oito bolas já, pra facilitar quantos... Já tá pronto, eu vou tampar. Vou deixar na charadeira. Vamos tirar aqui, trinta minutos, passou. E agora, separar em oito. É muito bom, cheiro de óleo de gentilinha. Agora, momento de verdade. Na minha casa não tem aquele rolo. Eu gosto, eu prefiro essa mesmo, porque... Número um, não precisa lavar. E não precisa secar. E não precisa arrumar lugar pra guardar. Você só vai usar e depois, você vai usar esse wrap. Ok, vamos lá, faço agora. Seca bem. Esse peito já limpei, tá bom? Abre massa. E depois põe um pouco... Aqui. Começa a fechar. Esse fecha, eu não sei como fecha, é muito lindo. Ótima, você deixa aqui. E continua, faça tudo. Eu tenho que fazer tudo rápido, porque parece que minha peteria na câmera vai terminar. Vai, acabou. Então, eu vou pegar a panela, tá bom? Que tem tampa. Você precisa tampa também. Cadê tampa? Quando a panela começar quente, você põe seu salapau aqui. Eu uso óleo também, tá bom? Se você pega seu melhor teflon que você tem, também tem que usar óleo. Óleo normal de soja. Passa um pouquinho pra não gruda. Deixa a panela esquentar um pouquinho. Quanto tem esse cor, pode pôr água, tá bom? Não põe até no meio, tá bom? Põe mais ou menos um quarto, um terceiro. E fecha. E foca o alto, vai. Até a água tá sequinho e salapau fica fofinho e lá dentro fica muito cozido e tal. Quanto a água secou, você tem que abaixar o fogo, tá bom? Por enquanto você usa fogo alto, porque eu quero a água sair tudo. Se a água secou, tem mais água. E continua. Depende do tamanho, o tamanho do seu porco. Se você põe porco, vai demorar mais. Porque você vai precisar que porco cozinhe bem totalmente, não é? Quanto a água secar, você só abrir. Abaixa. Se não secar, tem que ter certeza que a água tem que secar, tá bom? Põe um pouquinho de óleo pra descura, salapau. Ok, vamos ver o resultado. Primeiro tem que usar teflon, muito bom teflon que você pode ter. Se não, tem que usar panela de vapor. Ok, vamos ver essa. Olha aí. Embaixo vai ter escala. Vamos abrir. Vou abrir essa. Vamos provar a massa. Massa tem massa de salapau mesmo, de verdade. Muito bem mais fácil do que fazer no vapor. Você pode fazer lá na sua casa. Isso vai sair gostoso. Tchau. Se você gostou, não é o TTT? Subscribe, tá bom? E dá um comentário. Tchau.